o pessoal a Kuzama combinou aqui com o canal e tá buscando aquele target em 60 dólares talvez 62 63 60 dólares é um Marco muito importante para Kuzama não só em termos de resistência mas também termos de suporte quando a Kuzama rompeu 60 dólares no último burã só lembrando aos senhores que quando ela rompeu 60 dólares ela foi buscar 600 e na máxima chegou a bater 625 60 dólares é um ponto crucial para Kuzama como a Kuzama já testou uma vez travou na segunda tentativa fica factível esse rompimento hoje a gente está subindo 13 por cento daquela já chegou a bater 14 pouco mas mais chegou a fazer na máxima 52.48 provavelmente nos próximos dois ou três dias a Kuzama vai para estressar 60 se romper na minha leitura a Kuzama só vai descansar nessa congestão porque ela devolveu uma pernada corretiva muito violenta entre 130 e 60 e normalmente os ativos criptográficos protagonizam com similaridades gráficas então se ela romper 60 ela vai direto para 130 daqui a pouco eu volto vou fazer polkadot quem quiser sugerir é só colocar as mensagens abaixo e outra o quando eu fiz o o vídeo da Kuzama progno um dos vídeos prognosticando mil dólares no mínimo para Kuzama no pro no all time que vai ser desenhado nesse burra muita gente é fecha cota é fez piada mas eu ouso afirmar que a quantidade de dados e riqueza trafegando pelas por essa grande solução de camada um que a Kuzama que nasceu como um sandbox da polkadot um ecossistema de testes e hoje é autogovernado pelos holders de KSM eu ouso afirmar que a Kuzama ostenta uma das maiores assimetrias ou seja um descompasso entre o market cap do toque de governança que a KSM e a quantidade de dados e riquezas que trafegam em toda em todas as para change para threads a Kuzama tá muito volátil chegou a bater 52.48 vai ficar nessa essa volatilidade brutal quando bater 60 pode facilmente corrigir para 55 depois explode para 130 daqui a pouco eu volto vou fazer polkadot e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo até daqui a pouco grande abraço